O Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre negou o pedido da defesa do ex-presidente Lula para afastar o juiz federal Sérgio Moro do caso de suspeita de recebimento de propina da empreiteira Odebrecht. A defesa alegava parcialidade nas decisões do juiz. O tribunal já tinha negado o pedido outras duas vezes.